Já estou aqui com elas e ele, ele tava fugindo da gente, né? Ele sempre foge de mim, faz sempre que ele foge de mim. Deixa eu abrir aqui pra gente tomar uma água. Já chamei várias vezes ele pra vir aqui ao programa pra gente falar de moda, que é um assunto super democrático, né? Todo mundo gosta de falar de moda porque todo mundo gosta de se vestir bem. Sim. Né? E não só se vestir bem, água mineral da mina pros meus convidados, ó. Olha, amazô. 8.34, alcalina, deliciosa, vocês vão amar. Bom, e continuando, todo mundo gosta de falar de moda porque moda é democrático. Além de falar de moda, a gente gosta de falar de conforto, a gente gosta de falar de peças que são atemporais, pra gente se sentir bem. Porque quando a gente compra uma roupa, a gente quer usar essa roupa diversas vezes, né? E eu gosto sempre de falar que a gente usa, a gente repete a roupa, mas não repete o look. E é assim que funciona, né meninas? Um bom dia, tô feliz em receber vocês aqui. Cheguei 220 hoje aqui. Mas ó, se você tá aí nos acompanhando nessa manhã gostosa, maravilhosa, já participa junto com a gente, tá? Gosta de moda, gosta de falar também sobre esse assunto, já manda a sua pergunta também. Tá por dentro do mundo da moda? Antes de mais nada, já deve estar aí de olho nas tendências para a próxima estação, que já é o inverno, né? Já. Mesmo a gente não tendo aqui aquela estação bem pré-definida, a gente também segue as tendências, né? E a gente vai conhecer tendências, cores aí do inverno 2024, 2025, né? Que vão dominar passarelas, ruas, avenidas, o mundo inteiro. E a gente recebe aqui essas duas queridas, e esse meu querido amigo, a Ana Paula, e a Anne, e o Márcio, né? Márcio é aqui, que está à frente da Blackout. A Anne e a Ana Paula, que são do Rio, né? Isso. Do Rio, que hoje estão aqui junto com a gente. Que felicidade de receber vocês, meninas. Um prazer imenso. A gente tá adorando também. Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Dessa correria frenética. É todo dia desse jeito. Eu percebi como você chegou. É todo dia. Todo dia é assim. Mas vamos lá. Conta pra gente como que funciona essa questão de moda e essa questão de estação. Porque aqui a gente vive num período muito... Aqui é muito quente, né, Márcio? A gente vive nesse dilema... Quente mais quente. Não é? É desse jeito. E às vezes a gente quer usar aquela roupa... Eu disse, poxa, mas será se eu posso? Será se eu devo? Chegou o inverno. Nossa, todas as marcas vão lançar aquelas coleções, aquelas coisas. Aqui eu não posso usar. É assim mesmo? Como é? Ou a gente usa o que a gente quiser? Eu acho que a gente usa o que a gente quiser. A gente usa o que a gente quiser, né? O que a gente quiser. Acho que a moda, antes de qualquer coisa, ela tem que ser democrática, né? É verdade. E acho que mais do que nunca ela tá nessa pegada. Hoje em dia a gente usa o que a gente quiser. Não tem mais aquela coisa definida. Essa moda é pra essa faixa etária, essa moda é pra... Não, você usa o que você quiser. Se você se sentir bem, é isso. Ah, eu acho isso maravilhoso. Sim, dá pra ficar... Você pode ficar elegante, você pode ficar seguindo uma tendência da estação de inverno, independente da região desse país que é tão... Nossa, de bicicleta, né? Que é muito quente. A gente também é do Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro é quente pra caramba, mas a gente que ama moda, a gente quer tá usando o que tá acontecendo no momento. Por exemplo, o look que a Ana tá hoje. Ah, levanta, Ana, vai. Levanta. Eu sou 10, a gente tem 10, eu sou 10. A Ana tá com um look... É tendência já de inverno? É. Ah, é? É. O estilo... Como que a gente chama? Alfaiataria. Alfaiataria. É, a Ana que ela tá com um tecido, é um acetinado, o brilho, a volta do brilho agora é super... É tendência. É uma tendência, então a Ana tá com esse tecido, que é pra uma região que tá super quente, mas ele é geladinho, ele é leve. Não tô me sentindo... Com calor. Com calor. Eu gosto de tudo, eu sou um problema, eu gosto de tudo. Sabe uma coisa interessante que é uma tendência agora, que é legal a gente falar a volta, o brilho, que a gente antes achava que o brilho era só pra noite ou pra alguma festa. Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Isso é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu nem vou mentir pra vocês, até eu mesmo às vezes me seguro. Quando eu vou lá na Blackout, escolher as meninas, ah, menina, mas de manhã, será se dá certo eu usar, não sei o quê? Mas já usei, ou usei e ficou tudo, né? A gente tem que parar com essa questão de que não pode. É paradigmas, tem que quebrar esses paradigmas. Não pode, não fica legal. E aproveita esse momento que é tendência e experimenta. É tendência? A menina que tá um sol maravilhoso, ela está de preto com esse toque acetiná, um brilhinho, tá super elegante, né? E falando em tendência, a gente tem fotos pra compartilhar com vocês aí de casa também sobre tendências e vocês podem ficar à vontade pra mandar foto também pra gente. Se vocês têm alguma dúvida, hoje nós estamos com nossas duas especialistas, são direto do Rio de Janeiro. Olha só, sobre tendências, né, que a gente trouxe aí pra compartilhar com vocês. Gola, como que a gente chama essa gola? Gola grande, gola... É uma gola rolê, mas ela é mais desconstruída, ela é mais solta ali no pescoço pra deixar a mulher mais alongada. Quando a gente coloca essa gola mais compridinha e o seu pescoço aparece mais, dá uma alongada e fica super bonito. Ali é o azul, né? É aquele azul, esse azul é um azul super forte, que é esse azul hortência, que a gente, algumas pessoas chamam de azul bebê, mas esse azul clarinho, esse azul clarinho é tendência a todas as marcas, né, do mundo todo, que a gente mais viu. Você falou em azul, azul vai ser uma cor que vai predominar nessa estação? Isso. Como que vem a escolha das cores nas estações? É, primeiro assim, a gente, claro que a nossa equipe de estilo, ela viaja, né, e bebe da fonte do mundo todo, mas a gente tem uma preocupação muito grande em ter uma cartela de cores também que tem a ver com o DNA da nossa marca, do cantão. Então assim, o azul, o marrom, escolhas de cores que tem a ver com a história que a gente quer contar naquela coleção, no caso essa coleção Marché, o marrom ali tá maravilhoso. Essa é uma dúvida minha, ela é na minha mesma cor, né? Cora, tom de pele. E aí, eu sempre tive muito preconceito em usar roupa marrom. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas? Muitas. O marrom, ele demorou a entrar, né, a gente vem tentando entrar com o marrom, inserir o marrom na cartela e as pessoas têm resistência, principalmente pessoas que moram em uma região que tem uma, por exemplo, moram no interior, aí vai, ah, eu sou da cor da barra. Do cada cor da tua roupa. É, exatamente, exatamente. Fala desse jeito. Mas isso foi, já quebrou, a gente conseguiu, né, acho que a moda... Esse ano tá tão forte o marrom. Muito, muito. E até pro verão, já tem marrom. Continuou. Eu digo marrom no verão, pois tem marrom no verão, na próxima estação. Já tem marrom. Já tem marrom. O engraçado, então, é, na verdade, que quebraram esse paradigma de que moreno não usa marrom e o marrom ficou. Exato. Eu costumo dizer que, assim, é a gente que manda na cor, né, a cor que manda na gente. É, né? Ah, a gente tem que desconstruir isso. E marrom é chique. Muito. Marrom é chique, né? E, dependendo do seu acessório, também faz toda a diferença. Faz diferença, né? Ali ela tá com o colo, assim, o colo descoberto, né? E ela tá, assim, depende muito do make, do brinco que você vai colocar, assim, o acessório, um colar. Como você vai compor, né? Faz toda a diferença. Ó, gente, Cantão é uma marca que ela já é muito característica, pô, pela sua estampa. Quem usa, quem conhece, as pessoas dizem, não tá de Cantão, né? A pessoa fala assim. Já sabe, já sabe. Ah, tá de Cantão, né? Já identifica. Já identifica. Como que é feita essa escolha das estampas, do gosto? Eu não sei se foi da coleção passada ou se foi dessa coleção, mas teve um vestido que eu fiquei encantada, apaixonada, quando eu vesti. Ele é preto com branco com flores e tinha versos no vestido. Ele era todo escrito, assim, com frases. Que remetiam a coleção, o tema. Não, eu fiquei apaixonada e encantada. E assim, vem sempre com uma história. Sempre. Contando uma história. Sempre, sempre. Como que vocês conseguem trazer isso? Então, na verdade, a equipe criativa, né? Que tem a coordenação da Lanza, a Maza, que mandou um beijo carinhoso pra você. Inclusive, ela tem um presente. Eba! Eba, eba, eba. É bem regional, né, Maza? Eba. Ela não pode. Eba, 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 eba. Não é pronto. A gente mandou. Tá aí, ó. Nosso portal é a Esma... Eita, eu já tô... Eu sou igual o menino, que quando ganhou a coisa... Eu já quero usar no mesmo dia, eu também sou assim. Mas eles têm essa curadoria. Então, é, eles têm essa curadoria, têm uma imersão, né? Então, tem toda uma equipe que faz essa pesquisa. Eles bebem, como a Anne falou, de viagem com muita antecedência. Então, tudo é pensado. E o cantão, ele tem uma coisa muito forte no DNA, que a gente sempre gosta de contar uma história, né? O estilo sempre se preocupa com isso. Então, a gente entra com uma coleção, sempre com uma história. E quando nasce a história, o tema da coleção, aí começam a nascer as estampas. Então, toda a equipe de design interno é envolvida. Então, a estampa, ela tem que se conectar com a história. E aí, daí, nascem os lisos. Então, assim... Ai, gente. A parte criativa é muito importante. Eu falo que se todo mundo soubesse por onde passa um produto até chegar na loja... Mas, a próxima vez que você for lá, você vai ter que filmar e mostrar pra gente um pouquinho desse... É o processo de criação. Isso, esse processo de criação pra gente trazer aqui. Dá muito trabalho, gente. É muito curioso, sabe? Pra chegar até o consumidor final, né? É tudo muito pensado. É, eu acho interessante a gente compartilhar e muitas pessoas que nos acompanham também. Bom, voltando em cores, vamos ver a próxima foto que a gente tem aí de mais uma tendência de cor. Então, que possa estar... Essa aí também remete um pouco marrom, mas já um pouco verde também, né? Nem sei, é verde ou é marrom. Esse é marrom. É marrom, né? É marrom. Marrom, sim. Marrom também. Marrom, de novo, né? E já é uma jaqueta, já é algo mais pesado pra gente ou não? Como você falou, a gente pode usar o que quiser. Pode usar sempre o que quiser. É, mas assim, pra gente conseguir, quem gosta de moda. Eu quero colocar uma jaqueta, eu quero colocar um tricô. Vai depender do que você coloca por baixo também, como é que você compõe seu look. Então, uma jaqueta com uma underwear embaixo que é muito interessante. Você usar um tricô, escolher um tricô mais leve. Ah, mas a gola, rolê ou uma gola fofa é muito pra cidade que eu moro. Você vai fazer um rabo de cavalo maravilhoso, vai fazer um coque. Lembra de brincar com o cabelo também, isso é importante, né? Ai, eu já tô ficando tão estilosa agora mesmo. E eu já tô pegando as dicas aqui, viu? A gente, às vezes, se preocupa muito com o que vai vestir e esquece todo o restante. Então, assim, se tá quente e eu quero segurar um look invernoso, porque quem gosta de moda gosta de seguir, faz um coque, faz uma trança, mostra o seu rosto, mostra o pescoço. Eu acho que essa brincadeira com o seu cabelo, com a sua maquiagem é sempre importante. Então, assim, além de pensar na produção, você tem que lembrar que a gente tem muita coisa pra pensar. É muita coisa. Você fala, é o cabelo, é a maquiagem. Então, assim, hoje, por exemplo, eu falei, Ana Paula, calor danado. Eu vou de linho, eu tô aqui de linho bordado. Maravilhosa. Toda a cantal. Então, o meu tênis também é do cantão, tênis nozinho. E aí eu fiquei pensando assim, acho que eu vou fazer um coque, porque tá muito quente. Quente. E olha que nem tá no dia mais quente. Eu falei pra ela. Vem aqui em dezembro. É, nem tá no dia mais quente. E aí não vivem com o cabelão solto, mas eu sempre, se eu tivesse optado por uma manga longa, tipo a Ana Paula, já deu um truquezinho no cabelo. Então, eu acho que moda é comportamento. Então, quando a gente pensa em estar vestida pra aquela estação, eu acho que a gente tem que lembrar também que a gente tem um cabelo, tem uma maquiagem. É um complemento, né? Tem um complemento pra poder. E falando de coleção de inverno, eu disse pras meninas que tá tudo muito democrático. Não existe mais cor de inverno que cor de verão. Quando eu comecei há 30 anos a vender moda, no inverno você era cinza e preto. Cinza e preto. Você chegava no showroom, se a luz do showroom fosse ruim, você não via roupa. Porque era tudo escuro. Tudo nas mesmas cores. Tudo preto e cinza. Hoje não. A Cantão veio toda a vida muito colorida. O laranja e o amarelo estão sempre presentes no verão e no inverno na Cantão. Só que agora está muito mais democrático. São muito, uma carteira de cor muito maior. Tanto inverno e verão. O que a gente faz na hora de comprar os produtos pra escolher... Pra o gosto do... Pra o gosto do nosso cliente. Como a gente está numa cidade muito quente, a coleção lá é enorme. Tem roupa de frio que é absurda, que não dá pra comprar pra cá. E a gente vai pincelando. Comprou uma coisa ou outra. O cliente, às vezes, quando pega na arara... Mas, você é doido, vende isso aqui pra quem? Eu digo, tu acha que o nosso cliente não viaja? É, viaja. O nosso cliente não vai pra Pé de Segundo. E quer viajar churroso. E agora, o festival de inverno agora... Isso, em Pedro II. Na próxima semana, em Pé de Segundo. Lá faz 16 graus. Todo mundo vai de jaqueta. Todo mundo vai de casaco. Todo mundo quer apostar num look fashionista. Todo mundo quer levar um look fashion pro festival de inverno. E agora, nessa semana, é convidar o nosso cliente pra ir comprar roupa do festival de inverno. É verdade, Márcio. E é verdade. É assim mesmo que funciona. A gente aproveita esses eventos sazonais que a gente vai lá, coloca a bota. Exalta a bota. A gente também, né? A gente, assim, no Rio deu uma chuvinha, a gente já tá dando bota. Já coloca a bota. Ah, gente, ó. Manda foto. Já deixei o celular ali, mas eu vou pegar. Volta aqui com a Anny. Volta com a Paula e com o Márcio também. Pra gente continuar falando de moda. Que você também pode já aproveitar as dicas aí pra esse período junino, claro. E também fazer convite pra vocês que estão nos acompanhando, né, Márcio? Vamos ter convite pra fazer pro pessoal de casa. É verdade. Hoje, às 20 horas, uma live shop transmitida lá da Blackout, né? Diretamente da Blackout com a Anny Luz e a Estefânia Fernandes apresentando. Tá cheio chique. Pra apresentar os looks da coleção de inverno que temos disponível na nossa loja. E aí aproveitar também aqui o convite pra... Lá na live também a gente vai convidar a todos para o evento do Cantão Day amanhã, né? A partir das 10 horas, é de 10 às 13, com a Anny e com a Ana Paula. E é um café com construção de moda. Então, os clientes vão assistir a live hoje, quem quiser ir amanhã vai ter construção de moda até uma hora da tarde lá na loja da Nossa Senhora de Fátima. A gente vai fazer um café pra receber todos os nossos clientes, com a presença da Anny e da Ana Paula, dando construção pros clientes. E ó, é o que você sempre me pergunta, Sefânia. E esse look, como é que você faz? As meninas da loja sempre também acompanham a ascendência, sabem um pouco. E ajuda muito a gente pra gente estar se vestindo da forma que a gente se sinta à vontade, se sinta leve, né? E que você se sinta bem. Esse também é um grande diferencial aí das nossas marcas. Bom, e continuando com a Anny e com a Ana Paula, a gente continua falando de tendências também que fazem a cara da Cantão, que é o que a Anny veio vestida, que é bordado, linho, né? A gente gosta muito dessa matéria prima, que é o linho. Ah, é, eu queria você levantar, levantar, Anny. Isso, olha aí, maravilhoso. Mas é que eu tô usando essa blusa, né? Que é uma camisa, uma chemise de manga curta. Menina, vocês podem ir passando as fotos aí, tá? De botão que a gente pode usar também, ela aberta, com top. Então, assim, aquela tá toda fechadinha, mas aqui, que é uma região mais quente, assim como no Rio de Janeiro, a gente adora usar camisa aberta. Com cropped por baixo. Com cropped por baixo ou com top. Se você quiser também usar, eu moro num lugar mais frio, você pode usar ela toda fechadinha também. Mas eu tava falando da matéria prima, né? A gente adora usar o linho, que é uma matéria prima, uma fibra natural, que a pele respira e é excelente pra esses lugares, pra essas cidades mais quentes. Então, a gente aqui tá com linho, com bordado. O bordado é uma especialidade do Cantão, né, Márcio? A vida inteira, muito bordado. O linho é uma peça também que é atemporal, né, Anny? Atemporal e é uma peça gostosa de usar, que eu tô falando, né? É uma peça que respira. O linho, o algodão, são tecidos nobres, que você vai ter pra vida toda, que não sai de moda. Aliás, falando em moda, a gente sempre brinca, né, Ana, que moda é comportamento, que o Cantão não é refém da moda. Isso que a gente tem o maior orgulho de falar, porque a gente tá no mercado há mais de 50 anos, o Cantão é uma marca carioca. De 1967. Que nasceu em 67. De 57 anos. Então, ele vem se reinventando há 50 anos. Sua idade, Márcio? Da minha idade. Nasceu com o Cantão. Nasceu com o Cantão. E a gente sempre pensou nisso, em fazer linhas de produtos que traduzem muito o DNA da marca e que conseguem contar a nossa própria história através do tempo. Isso, é importante. E acompanhando, né? Isso. E se reinventando. E se reinventando. Vai passando, meninos, as fotos aí? Isso traduz muito nos bordados, não sei se é aqui nas estampas, né? Estampas. Essa é a estampa antiquária, que a gente adora. Fala muito dessa coleção. O nome dessa coleção de inverno é Marchê, que é o mercado. Onde a gente procurou se inspirar nos antiquários, nos garimpos aí do mundo todo. Com peças que traduzem o seu sentimento, que conecta você. Então, assim, se você reparar nas estampas, tem esse perfume, sabe? Do vintage. Ah, esse eu achei maravilhoso. Quase que eu visto ele hoje. Chegou. Era quase que eu ia vestir ele hoje. A vitrine da loja tá com ele hoje. Esse tá maravilhoso. Vou vestir essa semana ainda. Uma boa pedida pra live, então. É, isso. Vou pedindo pra live. Esse é lindo. Esse é de linho. E o que eu pude perceber nessa coleção é... A gente tem esse vestido com essa estampa maravilhosa, mas se você não gosta de vestido, tem um macaquinho, tem uma saia, tem a blusa, né? Então, brinca com as peças que a gente pode estar se sentindo mais à vontade. Perfeito. O que a gente faz no cantão? Tem o que a gente chama de coordenado. É a família daquela estampa. Então, a gente pensa num coordenado que são várias peças em vários estilos pra cada mulher. Então, às vezes, você gostou dessa estampa, escolheu o vestido. Ah, eu gostei da estampa, mas eu não uso vestido. Eu prefiro camisa. Pronto. Tem a camisa. Eu não quero camisa, eu quero top. Tem o top. Tem o top. Eu sou apaixonada. Eu gosto muito. Olha, esse também já na pegada marrom também com... Bordado. Todo bordado. Tá lindo esse também, né? Maravilhoso. Ah, gente, tem tanta coisa linda. Por isso, o militar também veio? Assim? O militar é uma... Assim, ele tá sempre. Sempre no Iver. É? O militar, ele não sai de moda. Essa jaqueta... Lembra... Olha lá. Essa você tem, né? Eu cheguei ontem, Teresina. Eu vou pedir emprestado pra eu viajar e eu quero viajar a estilosa. A gente ganhou uma, eu acho. A gente ganhou uma. A gente já tá entregando. Já tá entregando. Mas essa jaqueta é cheia de pet, né, Ana? Ela é linda, maravilhosa. Nossa, gente, olha só. Ela desconstrói a coisa do camuflado, né? Ela traz uma leveza, uma brincadeira. Ah, eu acho que como a gente falou junto com a Ana Paula, com a Anny, com o Márcio, eu acho que a moda é o que você quer vestir, é o que você se sente bem e feliz, né, meninas? E é por isso que a Cantão veio realmente pra quebrar isso. Com estampa, com bordado, com linho, com seda, com tudo que te faz se sentir bem. Isso. Por isso que tá tantos anos no mercado. Exatamente. E eu amo, gente. Sabe, quando eu era bem mais nova, até confessar aqui pra vocês, quando eu era mais nova, tipo, eu passava, eu olhava assim, gente, será se um dia eu vou... Até me emociono, porque é algo assim, bem antigo. Aí eu disse, nossa, será se um dia eu vou... Vou conseguir usar uma roupa da Cantão? Vou conseguir comprar na Blackout? Olha... E aí hoje... Hoje eu tô aqui com vocês, só tô arrepiada. Eu uso o Cantão, faço parte dessa família junto com o Márcio, e as coisas realmente vai acontecendo e Deus vai presenteando a gente e realizando os sonhos. Eu acho isso incrível. Isso é lindo. Isso é muito legal, porque o Cantão, ele tem esse vínculo emocional com os clientes. Essa memória, né? É, que atende três gerações, então assim, eu também já estive nesse lugar. Não é? Já. De desejo. De desejar. É, eu desejava, eu olhava assim, nossa... E a mamãe, calma, calma, que um dia você vai ter, calma, calma. Estude. É, é isso aí. E é isso, gente, é exatamente assim. Eu tô muito feliz em receber hoje vocês aqui, muito obrigada. A gente também, obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz de poder receber a energia de vocês aqui no meu programa. É um programa feito de energia boa, positiva, porque a gente recebe essa energia dos 224 municípios que fazem o nosso estado e que a gente é recebido todas as manhãs. E hoje vocês estão aqui para brindar junto com a gente esse sucesso. Eu amei, eu achei que tem tudo a ver com viver bem, porque é bom demais viver bem. É, é verdade. É um match perfeito. É um match perfeito, meninas. Adorei, obrigada. Márcio, vamos mais uma vez convidar o pessoal? É, só convidar o pessoal no Instagram, no arroba moda blackout, né? Hoje, às 20 horas, a transmissão da live. A live, a loja não vai estar aberta, a gente vai só transmitir a live. Vai ter venda online na hora da live. E também, quem ficar na live do início até o fim vai ter sorteio de brindes e 500 reais em produtos cantão. Olha aí, Dani. A Dani toda vez. A Dani, quando chega aqui, eu olho e dizia, eita, Estefânia. E 500 reais em produtos cantão também, um valsh. Eita, eu reviei. Vamos assistir amanhã, amanhã no evento de 10 às 13, com a Ani Luiz e a Ana Paula, dando consultoria de moda para os nossos clientes. E um café da manhã delicioso. Ani, Ana Paula, Márcio, mais uma vez vocês sabem, a energia não mente, né? Não. E eu estou, assim, muito feliz de verdade de ter vocês aqui, falando com os meus telespectadores, que são meus amigos, que a gente é uma família, né? Acaba sendo aquela família... Se conecta. É, se conecta, porque todo dia a gente está junto, né, meu povo? Não tem nem como. E aí o povo diz assim, aquela moça do Bom Demais. Não lembra nem meu nome, mas lembra que é a moça do Bom Demais. E eu amo. Ah, é muito bom. Pode me chamar de Bom Demais. É. Porque é Bom Demais. É Bom Demais. Ó, e eu estou feliz de vocês estarem aqui e a gente se encontra mais tarde de novo, né, Márcio? Ó, gente, hoje a partir das 20 horas tem live, tá bom? É, no Instagram da Blackout vai ter premiação, vai ter moda, vai ter sorriso, vai ter energia boa e vai ter muita conexão junto com vocês aí que nos acompanham.